Olá, galera! Tudo bem? Por aqui Moisés Menezes. Quero agradecer a você que tem me acompanhado aí nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, aqui mesmo no meu canal do YouTube. Antes de você terminar de assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal, dá o seu like e compartilhe. Valeu? Enfim, a partir de hoje eu vou fazer uma série de vídeos falando a respeito da minha experiência profissional. Quero passar isso para você também. Eu vou falar de vários assuntos, não só pertinentes à área da locução. Vou falar também a respeito de dublagem, vou falar a respeito de orçamentos, se você não sabe fazer um orçamento, e também de uma N coisas que eu tenho como hobby, carros antigos, motos, enfim, vários assuntos. Você vai acompanhar tudo isso no meu canal aqui. Beleza? Para tanto, inscreva-se já aí para você poder receber essas informações aí do que está rolando aqui. Hoje eu quero fazer uma homenagem a um grande dublador já falecido, Sílvio Navas. Você lembra do Sílvio Navas? Não? Enfim, eu levantei aqui algumas informações a respeito dele no Wikipédia. Então, Sílvio Navas, ele nasceu em Santos, aí, né, em São Paulo, no dia 15 de março de 42, e veio falecer o ano passado, em 2016, dia 29 de julho, perdão, dia 29 de julho, quatro dias após o meu aniversário. Ele foi um ator, dublador, diretor de dublagem brasileiro, de filmes e desenhos animados. Ele fez a voz do Thundercats, ou melhor, Ele fez a voz de um dos vilões do Thundercats, o Moon-Ra, e também em Civil Walks, Monstro Estelar, respectivamente. Ele era também conhecido por dublar o Darth Vader, na primeira versão da trilogia clássica Star Wars, e emprestou também a sua voz para os premiados atores e por aí vai, né, Joey Pesky, James R. Jones, Robert Duvall, quem mais, Jack Lemmon, enfim, ele foi um grande dublador. Nos desenhos animados, ele foi o Papai Smurf, E hoje eu quero fazer uma homenagem para ele. Hoje eu quero fazer a voz de um dos vilões mais conhecidos dos desenhos animados, que é o Moon-Ra. Vou fazer duas opções, duas versões. Uma, flat, sem efeito, e uma outra, colocando aí a música tema do Moon-Ra e também um pouquinho de reverber na voz, para dar aquela impressão que está dentro da caverna do Moon-Ra, dentro do sarcófago. Vamos lá, então? Vamos lá. Antigos Espíritos do Mal, transformem essa forma decadente em Moon-Ra, um de vida eterna! Thundercats, vocês vão morrer! Agora a versão com os efeitos. Antigos Espíritos do Mal, transformem essa forma decadente em Moon-Ra, o que tem vida eterna! Lio, você vai morrer, Thundercats! Esse foi uma homenagem ao grande Silvio Navas. Deixou a sua obra para todos nós que somos admiradores dele. Muito obrigado. Amém.